Essa diz é uma diz pra todo mundo que diz que eu não posso fazer o que quero LW É mais que um personagem, eu sou revolução Carinha do Youtube, tem mais flow que uma nação Mesmo que seja ganão, cê sabe que eu mando bem LW, Kamikaze, mano, eu penso muito além Cês pensa que vim agora, porque eu não me escutava Desde os 2012, eu tô dando minha cara a tapa Mas eu não tinha viu, então virei pra comédia E agora que me viu, então entenda, a porra é séria Desde pequenino, eu tô seguindo e tô levando Tentando mostrar talento, tentando mostrar que manjo Cês me julgam pelo vídeo, mas se quer saber a verdade Mano, eu já fazia rap com a metade da tua idade Sabe o que vai acontecer agora, mano? Os caras vão cagar pra tudo que eu tô falando Eu vou dizer, você é youtuber, você não pode fazer rap Mano, é como o próprio Relixo fala Quero que se foda, eu não lixo pra você Quero que se foda e quero que vá se foda Quero que se foda, eu não lixo pra você Quero que se foda e quero que vá se foda Mano, mas o foda mesmo, mano, é que os caras nunca vão entender realmente o intuito de eu fazer as coisas que eu faço, tá ligado? Os caras sempre vão achar que eu tô querendo surfar no rap e alguma coisa Quando na realidade, mano, eu tô aqui há mais tempo que muita gente que acha que tá no hype, mano E agora que eu voltei, mano, é agora que eu voltei, cês tão ligado? Tudo que já fiz foi pra um dia que voltar Agora que voltei, cês vão ter que me parar Quero muito, quero dobro e é vocês que vão pagar Deixaram derrotado, eu deram pouco pra sonhar Filho de uma puta flow, bandido, Jack Dennis Cês me julgam porque sabem que no fundo eu sou um gênero Nessa diz eu tô surfando e vai ter hate Já tô vendo os caras tudo se mordendo Porque não aguento o talento do LW Sabe que sou raro? Foram seus guardinhas, me chamem de delegado Eu não quero dinheiro, eu só quero um espaço E um pouco de respeito pra merecer meu salário Estilo Eminem, vivendo vários personagens Elementando cada um, mantendo minha realidade Eu não sei mais o que é verdade Eu não sei mais o que é mentira Esquizofrênico, maluco com tendência a suicida Ninguém vai me entender como sempre Tudo que faço, tentando verar meu corre No bolso, pouco centavo Fora se quem for eu lixo, cada personagem raro Eu me chamo mais conquista, mas sempre fui LW